E essa aqui é a Riboc, pra você que gosta de comprar artigos esportivos, olha, não só artigos esportivos, gente, a variedade é grande, é loja da fábrica, aliás, vocês estão realmente com preço de arrebentar, né Daniel? De arrebentar, bem baixo mesmo. Preço de loja de fábrica pra você, viu? Eu disse que a variedade era grande, eles estão com uma liquidação de inverno também, que você tem que aproveitar, aliás, agora é a hora de comprar roupa de inverno, viu gente? Porque como tá no final, o pessoal aproveita mesmo pra vender todo o estoque que tem. Pra deslovar, pra poder entrar numa coleção nova, né? É isso aí, Fátima, então, olha, vamos começar aqui mostrando pra você essa jaqueta da NBA, aliás, ela é gostosa. Ah, o Daniel tá assistindo uma aqui. Isso, essa mesmo. É boa, Daniel? É só uma delícia. Quentinha, confortável, né? Ótimo. Com capuz, olha aqui, forradona, de zíper, por quanto você vai fazer essa? De R$129,00 por R$79,00. R$79,00, gostou? Isso vai poder pagar em três vezes? Três vezes, sem juros, no cartão ou no cheque. No cartão ou no cheque. Aqui, olha, tem uma mais barata pra você da NBA também, quanto? Essa é de R$79,90 por R$39,00. Olha quantas cores tem pra escolher aqui. Agora, a variedade é grande, gente, olha aqui que bonito esse conjunto também, tá? Tem outras cores. Polo, ó aqui, variedade em polo, tá? Tudo produto Riboc, loja da fábrica pra você. Tênis, Fátima, quantos modelos diferentes você tem de tênis aí? Mais ou menos uns 200 pares de tênis, entre masculino, feminino e infantil. Isso de modelos diferentes? De modelos, né? E aí tem cada um a sua numeração. Calças em tactel, agasalhos, moletons, maiôs. Olha, a variedade é muito grande e é loja da fábrica da Riboc. Sabe o que você vai fazer? Vem pra cá de domingo a domingo, em horário de shopping. De shopping tem os shoppings de SP Marketing, na Raposo. Tem um lá em São José dos Campos também, no Vale Desconto. É, no shopping Vale Desconto, né? Na beirinha da Dutra. E na Lapa tem uma loja? Tem, na rua Tênis Briggs, 595. Telefone? 522-6189. É a loja de fábrica da Riboc. Corrado.